Amor, sabe ser o chão A vida para a dor A casa está no Senhor Amor, sabe ser o chão Cacho que o que fala Ainda aqui Amor Amém. Oh, Jesus, em que não há paz. Em que não há um cu, o seu presente amor, o seu presente amor, a minha vida, em que não há paz, Amém. 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 Amém.